Oi pessoal, eu sou a Lívia, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e bora começar a nossa terça. Já faz um tempinho que a gente abriu e ainda não tinha servido nenhum pedido, daí eu aproveitei pra ficar entrando a casa. Lá veio quintal, fiz várias coisas, passei por ano na sala, tudo que tinha pra fazer, tô fazendo. Aí vou fazer agora aqui duas da promoção, uma mexicana, que é mozzarela, milho e bacon, e uma frango catupiry. Meu bacon está no air fryer fritando e meu frango está descongelando no micro-ondas. Enquanto isso, eu já vou abrindo aqui as duas bordas de rio queijão e meu forno também já tá chegando na temperatura. Aí eu vou abrir aqui bonitinho as duas e aí eu pauso o vídeo pra ir lá pegar o bacon e o frango. Pra continuar a montagem das franceses. Pessoal estava perguntando por que que eu faço bacon no air fryer, né? Antes, quando era no fornisteira, eu colocava numa forminha separada. E fica praticamente do mesmo jeito, né? Porque air fryer, querendo ou não, é um forno com ar. Então, eu gosto do bacon mais sequinho, com menos gordura, mais fritinho também. Bastante cliente prefere, né? O bacon mais fritinho. Eu peguei cebola porque eu achei que ela ia pedir português, mas acabou que ela nem pediu. E aí, como você fritando ele separado, ele fica mais sequinho e com menos gordura, né? Porque derrete a gordura e fica toda no fundo. Eu acho melhor fazer ele também tá compensando. Minha energia não tá vindo mais alta por causa do air fryer não, viu gente? E fica uns 10 minutinhos no air fryer, então, tipo, é bem tranquilo. Eu já uso o micro-ondas, né? Pra descongelar o frango, essas coisas. Então, é um jeito que eu gostei. Ficou prático porque eu não preciso ficar olhando, né? Às vezes eu vou lá, mexo um pouquinho, mas nunca muito trabalho. Não faz sujeira, né? Depois é só limpar o air fryer mesmo. Não suja fogão, nem nada. Então, fica bem mais prático. Do que fazer no forno ou colocar direto, porque fica melhor o resultado também. Bom, vou colocar aqui nas passas. Essa cliente aqui, ela é conhecida a minha, sabe? E ela já pede pizza faz tempo com a gente. O ruim é que é longe lá onde ela mora. E aí, sempre dá algum problema de não ter motoboy. A última vez eu fiquei sem motoboy. Daí eu tive que chamar o iFood, acabou que não deu certo. Eu gravei tudo no dia. E aí, no final das contas, quem foi entregar foi o meu motoboy mesmo. No final das contas, deu tudo certo. Mas hoje ela veio mandar mensagem, ela até perguntou. Tá tudo bem por aí? Bom, duas pizzas abertas. Vou lá pegar o frango e o bacon. E já volto pra continuar montando elas. Eu falei que eu ia pegar o bacon também, mas acabou que o bacon ainda não tava pronto, porque não deu tempo ainda, né? Então, eu vou montar e também não tem problema, porque eu faço a de frango primeiro e até o tempo das duas estarem assadas. Aí eu vou dar o tempo do frango, né? Aqui eu vou colocar um frango e meio, né? Que é um pacotinho e meio de frango, que a gente utiliza pra fazer a pizza da promoção. Eu não sei exatamente quantas gramas dá, tá? 180 mais 90, 270 gramas. E aí eu vou colocar 250 também de requeijão. A gente utiliza o mesmo requeijão na pizza da promoção e na pizza normal. Aqui no momento a gente tá utilizando o tirolês pelo melhor custo-benefício, mas a gente gosta do tirolês e do catupiry original. A gente acha eles bem iguais, na verdade. O catupiry, um tempo atrás, ele tava tendo bastante problema de cada vez vir de um jeito. Uma hora vinha bem amarelão e bem gorduroso, outra hora vinha mais parecido com o tirolês. Daí a gente fez até um teste cego e a gente decidiu usar o tirolês. A não ser que o valor esteja um pouco parecido, aí a gente compra a catupiry. Se não, a gente mantém o tirolês mesmo. Nenhum cliente reclamou, a gente gosta bastante do tirolês, nunca tivemos problema com ele, então vamos continuar. Só nessa última entrega, um meio estourado, mas eu acho que foi culpa dos entregadores, né? Vou colocar aqui 250 gramas de requeijão. Minha bisnaga aqui, ó, foi cortada pra ficar em fita, daí rende bem o requeijão, porque fica fino, né? Então ele cobre bem sem colocar muito produto. Aí, ó, deu 200 gramas até agora, eu coloco 250. Prontinho. Vou colocar pra assar, e aí depois eu continuo a fazer a mexicana. O forno já está aquecido, já está nos 230. Só vou colocar aqui, e aí eu vou aumentar um pouquinho a chama. Porque não está muito alto. Tô aqui com a minha massinha, vou pegar, vou colocar no molho. Esse molho aqui eu fiz domingo à noite. Logo depois que parou de sair os pedidos, tinha acabado o molho, né? Daí eu peguei e já fiz. 250 gramas de mussarela. Vou espalhar bem e vou colocar uma latinha de milho, né? A gente está usando de pacotinho, mas é a mesma quantidade. 170 gramas. Depois o drenado, né? O drenado. Aí eu só vou esperar de frango ficar pronta. Coloco essa, e depois finalizo com o bacon. Pessoal, vou tirar aqui a primeira pizza. Tive que colocar a telinha aqui só para terminar de assar, porque eu já estava boa aí embaixo. A chama que eu tinha deixado não foi suficientemente alta. Agora é só assar essa aqui. Deixar aqui a telinha, né? Caiu no esquerdo, mas não tem problema. Vou passar um pincelzinho aqui. Olha que bonita a nossa pizza de frango. Ó, bem bonitona. Ouviram? Nosso bacon ficou pronto. Prontinho a nossa pizza de frango do perigo. Ó, pessoal, estou tirando a segunda pizza aqui do forno. Vou tirar um pouco o excesso de farinha. Mas até que não é tanto, né? Ó, o pedido ficou pronto. Eu acho que meu motoboy vai parar aí na frente. A gente trocou de motoboy de novo, voltou para o antigo. Deixei um pedaço feio, não caiu no chão. E aí ele vem com o boleto, a gente precisa, sabe? Ele não fica aqui direto, não. Aí como é da promoção, gente, ela é um pouquinho menos de bacon, né? Mas ainda assim é uma quantidade boa. O mégano. E tá pronta a nossa pizza mexicana, já vou levar para a entrega. Oi, pessoal. Então, essas foram as nossas vendas de terça, né? Infelizmente o movimento não foi bom, né? Saiu só duas pizzas. Vamos ver como é que vai ser hoje, quarta-feira. E agora eu vou responder alguns comentários aqui que tivemos nos últimos vídeos, ok? Primeiro aqui o do Fagner Santos. Eu vendo de segunda a domingo faz quatro anos, só que agora tenho uma bebê pequena e quero ter tempo para ela. Está certo mesmo. Vou tirar o domingo e segunda para descansar e curtir minha família. Pizza toma muito tempo da pessoa, mas eu hoje sustento a minha família com a pizzaria e amei o seu canal. Muito obrigada pelo seu comentário e é verdade, toma muito tempo mesmo, né? Ultimamente a gente só fecha na segunda-feira e às vezes a gente sente uma falta de uma folga. Ainda mais o Júnior que está trabalhando agora no bar direto, né? No bar ele só não abre no domingo. Então, mesmo na segunda que tem a folga da pizzaria, aí ele tem que trabalhar. Então, só eu que fico de folga. Tanto que eu tenho feito aí as lives, as duas últimas, uma parte ele até chegou porque o movimento estava fraco lá, né? Mas é importante sim ter o tempo para a família, porque não adianta nada a gente trabalhar e não poder usufruir, né? Do nosso trabalho. Então, está certo você mesmo e é isso mesmo que tem que fazer. Tem que fazer a sua família ter a sua presença, né? Com certeza. Muito obrigada pelo seu comentário. Wesley Silva, olá, bom dia. Você pode me dizer o modelo do seu forno paulistano? Esse aí é o forno Bambini ou forno comparto? Então, eu nem conheço esses dois aí que você falou. O nosso é forno paulistano P40, que o lastro dele tem 40 centímetros, né? Para pizza de até 35 centímetros. E aí tem um outro modelo, que é o Big, que ele é para fazer pizza maior. É o da forno paulistano mesmo a marca, né? Não é de outra marca. Espero ter respondido. Muito obrigada pelo seu comentário. Vamos ver aqui o próximo. João Victor, parabéns para vocês. Por favor, faz um vídeo de como foi para vocês começarem e qual conselho vocês dariam para quem quer começar a fazer em casa. Então, a gente está precisando mesmo fazer um vídeo desse. Mas se você tiver aí uma disponibilidade de assistir, nas nossas últimas lives, a gente sempre fala, né? Sempre tem alguém que pergunta a nossa história e a gente fala como é que foi, mais ou menos, né? A gente sempre falou aí quase todas as lives. Uma ou outra que a gente acaba não falando. Mas sempre que alguém pergunta, a gente está sempre respondendo, né? E uma dica que eu dou é você separar as contas, né? Da sua casa aí, da pizzaria, porque depois que junta é muito difícil de separar. Também separar as coisas da geladeira. É sempre bom ter uma geladeira separada, né? Tomar cuidado para não perder os ingredientes, não deixar estragar. Tem que sempre ter um controle ali certinho, né? Para não deixar as coisas estragarem. Vamos ver. E persistência, né? Fazer divulgação, que é uma coisa que hoje em dia a gente peca bastante de não fazer muita divulgação. Tanto que a gente não tem tantas vendas por causa disso, né? A gente precisa investir mais nisso. É importante hoje em dia, principalmente, em tráfego pago, né? Então, é basicamente isso. E ter o controle financeiro, né? De não gastar tudo o que entra. Porque tudo o que entra é o seu faturamento, mas não o seu lucro. Então, você tem que fazer as contas certinhas para você saber o seu lucro. E saber o que você tem que reinvestir na pizzaria, né? Tem que saber tudo certinho. É um jeito bom de começar um negócio, né? Separando tudo as coisas certinho. Tanto o valor dos gastos da sua casa, quanto o da pizzaria, que é para você não se enrolar, né? Gastando mais do que ganha. Tem gente que acaba gastando todo o dinheiro em caixa, daí depois começa a precisar comprar ingredientes, daí não tem dinheiro, é bem complicado. Muito obrigada pelo seu comentário. Espero ter ajudado. E se tiver alguma dúvida, né? Alguma coisa, pode mandar aí nos comentários que eu respondo depois, ok? Vamos ver. A Bruna falou assim. Eu fico pensando em como consegue cortar uma pizza dessa forma e sai tudo certinho. Mira boa. É, na maioria das vezes sai certinho, né? Mas uma vez ou outra eu erro. Daí eu tento acertar. Mas eu já tive até medo de alguém reclamar, porque uma vez eu cortei um pedaço muito menor do que era para ter cortado, e o outro ficou grande. Daí eu vou e corto de novo. Que é para não ter problema, né? Mas na maioria das vezes eu corto certinho. E corta mesmo, viu, gente? Quando você vai pegar o pedaço, está cortadinho. E até falaram uma vez que eu devia afiar, né? Amolar a espátula. E eu nunca amolei, não, viu, gente? A gente usa ela faz quatro anos e nunca precisou mexer em nada, não. Ela é boa. É da marca original e a gente comprou no Mercado Livre. Vamos ver. Muito obrigada pelo seu comentário, Bruna. O Diemisonespíndola. Diemisonespíndola. Não entendi muito bem como é que é o nome. Mas ele falou assim... Acabei de comprar no meu forno hoje e ansioso para chegar logo. Quanto tempo ele leva para chegar na temperatura ideal? Se puder dar umas dicas aí, já ajuda. Então, vai depender do tamanho da chama que você deixar, né? Se você deixar numa chama menor, vai demorar mais. Mas se você deixar uma chama alta, tipo de uns dois, três dedos, ele esquenta rapidinho. Coisa de, sei lá, sete minutos, dez minutinhos no máximo. Então, é bem rapidinho para esquentar. Espero ter ajudado. E eu gosto de utilizar quando ele está ali 220, 230 graus. Para a minha massa, acima disso, ela queima fácil embaixo e não asso em cima. Então, tem que tomar cuidado bastante aí na hora de colocar a pizza, para não colocar no fogo muito alto. Quando usa telinha, até pode deixar mais, né? Mas eu não gosto de usar telinha. Eu gosto de colocar a pizza direto no lastro. Muito obrigada pelo seu comentário. Stallone Cobra 8722 comentou assim, Suas pizzas ficam lindas e maravilhosas. Meus parabéns. Eu sonho um dia abrir uma pizzaria aqui em casa também faz anos. E inovar, sabe? Promoção em um horário estendido, porque todas fecham às meia-noite. À meia-noite? Muitas até antes. Penso nos finais de semana, tipo, pegar até umas duas horas, ver se girava. Porque muitas vezes eu e minha família queria comer pizza depois da meia-noite e não existe. Aqui na nossa região, acho que tem até bastante pizzaria que faz assim. E a gente também ficava, né? Até as duas, até pouco tempo atrás. E bem no começo da pizzaria, teve vez que a gente ficava até quatro, cinco horas da manhã e tinha movimento, realmente. Só que hoje em dia, até um tempo atrás que a gente estava ficando até as duas horas, a gente ficava aberto, mas não tinha saída. Então, a gente decidiu fechar mais cedo, né? Porque era um tempo ali que a gente ficava ocioso, né? Ansioso também, esperando sair pedido e não saía. E foi até por causa disso que a gente parou de ficar até as duas horas da manhã e a gente está ficando até agora onze e meia, meia-noite, né? Nos finais de semana. Mas você tem que ver aí na sua região como é que está, né? Às vezes, dependendo, vale a pena sim ficar. No começo, quando a gente ficava até mais tarde, valia a pena. Quando deixou de valer a pena, por isso que a gente acabou diminuindo aí o nosso horário. Ok? Porque hoje em dia, o horário que mais sai pedido é das sete e meia, oito horas até dez e meia, no máximo. É o horário que mais tem gente pedindo pizza. Aí, depois das dez, geralmente já começa a baixar os pedidos e antes também já é mais fraco. O horário que mais sai é nessa janela de tempo das oito às dez, mais ou menos. Espero ter te ajudado. E muito obrigada pelo seu comentário. Alessandra Gomes perguntou assim, vocês são MEI? Sim, nós somos MEIs. Nós ainda não passamos para o ME. Tanto agora que o movimento está mais fraquinho, né? Então, está dando para manter o MEI tranquilamente. Mais para frente, se Deus quiser, né? O movimento melhorando, a gente tem que virar ME. Vamos ver. Cláudio Fernandes. Boa noite. A massa de vocês é show. Gostei muito mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. Fico muito feliz que você tenha gostado. A gente tem alguns vídeos aí ensinando a fazer a nossa massa, né? E o pessoal que tem feito diz que gostou muito de fazer e eu fico muito feliz que vocês estejam gostando. Muito obrigada pelo seu comentário. Lisiane Ribeiro, que está sempre aqui com a gente, mandou minha terapia e um monte de comemoraçãozinha. Muito obrigada pelo seu comentário. Carol Braga, que também está sempre aqui com a gente, mandou as pizzas dão água na boca. Queria ter uma aqui. Ela sempre fala mesmo que não tem nenhuma pizzaria perto dela que venda, né? Pizza parecida com a nossa, infelizmente. A Bar Underline Cast. Ai que tudo. Essas pizzas dão água na boca. Queria muito provar. A gente mora em Mogi das Cruzes, né, pessoal? Tem um pessoal até que pergunta, né, da onde a gente é. A gente é de Mogi das Cruzes, São Paulo. E quem tiver vontade, né, de vir ou retirar ou pode vir comer também lá no Bar do Júnior, né, que a gente leva, entrega lá. Ou a pessoa vem buscar aqui e come lá. Ela faz do jeito que achar melhor, né? Mas a gente pode fazer assim, que é para ter um lugar, né, para vocês poderem comer até, quem sabe, um dia a gente ter um local próprio nosso para fazer isso, né? Mas se você tiver vontade de vir e puder vir aqui experimentar nossa pizza, será muito bem-vindo, ok? E é isso, pessoal. Muito obrigada por todos os comentários. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode comentar aí embaixo, que a gente está sempre olhando e respondendo, ok? Não esquece de deixar o like se você gostou do vídeo, se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!